Olha só, tivemos atualizações no CS2, deixa o like, se inscreve aqui no canal. A gente faz live direto de CS2 aqui, então sejam inscritos para vocês participarem da live. Compatibilidade com teclados internacionais. Recentemente atualizamos como as teclas são vinculadas no CS2. Agora o jogo usa a posição delas no teclado em vez de caracteres, o que aumenta a compatibilidade com teclados que não usam à disposição dos Estados Unidos. Solucionamos alguns problemas que podem ter afetado os usuários desses teclados. Então verifique os seus vínculos de teclas antes de jogar uma partida. Se você tiver problema na hora que for jogar o CS2, pessoal, vem aqui nas configurações, na parte de teclado, e aqui você vai conseguir mexer em tudo e deixar o CS2 perfeito para você conseguir jogar. Então se você está tendo problema, teclas de movimentos, está vendo? Já seleciona aqui em cima que é a segunda opção e aqui embaixo já tem W, S, A, D, Left, Left, Control, Space. Então todas as funções você pode já organizar e solucionar tudo aqui no seu CS aí, tá bom? Deixa aquele like, se inscreve no canal, vou fazer live agora. Estou gravando essa nova atualização no CS2 aí, melhorando o teclado para quem gosta de jogar, beleza? É isso, a gente se vê, deixa o like, se inscreve e bora jogar online junto. Pessoal, me adiciona na Steam aí, beleza? Canal 10x10 Games, só vocês colocarem 10x10 Games na Steam que já chega o convite aqui, ó, dos pedidos. Eu tenho até uma galera para aceitar aqui já, que eu vou aceitar. Então deixa aquele like, se inscreve no canal e é isso aí. Tchau. Tchau.